A gente segue com outras notícias aqui no Ronda Geral para falar do caso Beatriz. A professora Lucinha Mota, mãe da menina Beatriz Angélica, morta dentro de uma escola em Petrolina, no Sertão, faz um verdadeiro desabafo cobrando as prisões dos assassinos. Hoje pela manhã, a família e também amigos se juntaram para um protesto na frente da delegacia de Petrolina, que está investigando o caso de Beatriz, depois que ontem os pais de Beatriz Angélica receberam informações da localização do suspeito de apagar as imagens da câmera da escola, o que dificultou e muito a investigação e até hoje prejudica a investigação. Solta aí. A prisão de Alisson Henrique deveria ter acontecido no dia 12 de dezembro de 2018, porque a Polícia Civil de Pernambuco sabia que naquele dia iria ter uma audiência para decretar a prisão de Alisson. Por que não fizeram nada? Por quê? Porque eles não tinham plano de segurança, não tinham nenhum plano para prender Alisson. E ontem, quando eu trouxe a informação, o que me pareceu, que a preocupação era mais saber quem me deu a informação do que prender o próprio Alisson. O Estado de Pernambuco não tem competência para resolver o caso Beatriz, não. Se não pode, entregue. Entregue à Polícia Federal, entregue a outras autoridades competentes. Eu só vou sair daqui hoje se me apresentarem um plano, se me mostrarem fisicamente quem são os agentes que estão trabalhando no caso Beatriz, porque a impressão que eu tenho é que não tem ninguém, não. Não tem ninguém fazendo nada no caso Beatriz, não. Eu conheço a delegada e é nela que eu sempre estive de olho desde dezembro de 2018. E eu digo a vocês, não tem equipe procurando Alisson, não. Fizeram algumas diligências em alguns locais, em algumas denúncias que eles receberam. Ou seja, estão contando com denúncia? E cadê os aparatos técnicos do Estado de Pernambuco? Cadê o serviço de inteligência do Estado de Pernambuco? O serviço de inteligência é esse? Denúncia? Contando sempre com a população? É isso que o Estado tem para nos oferecer? Entregue o caso de Beatriz à Federal. Porque eu já fiz várias denúncias, denúncias graves da Comissão de Direitos Humanos contra a Polícia Civil de Pernambuco. E quando eu digo a Polícia Civil, eu me refiro à instituição. Eu quero saber quem são os agentes que estão, o que eles estão fazendo hoje. Estão na rua procurando Alisson? Estão na rua procurando o assassino de Beatriz? Depois desse desabafo, o Ronda Geral agora vai conversar por telefone aqui no programa com a professora Lucinha Mota, a mãe da menina Beatriz. Professora Lucinha, muito obrigado em atender o nosso pedido. Hoje num dia, mais um dia extremamente difícil para a senhora, para a família e para os amigos também. Boa tarde, professora. Boa tarde, Moab. Nós que agradecemos o apoio de vocês para dar visibilidade, porque é um absurdo isso que o Estado está fazendo. Não tem condição de investigar, então entregue o caso à Polícia Federal. Não é verdade? Porque a prisão de Alisson era para ter acontecido no dia 12 de dezembro de 2018. Se a polícia realmente tinha condições de trabalhar, eles tinham montado uma estratégia para prender Alisson no dia 12, porque eles sabiam que ali aconteceria uma audiência, que poderia sair a prisão dele. Então, por que eles não se organizaram, não se prepararam para prender ele? Mas não deixaram ele fugir. Hoje já são mais de seis meses. Eu recebi uma denúncia ontem, eu citei a ajuda da Polícia Militar, que prontamente nos atendeu e cercou ao local. Procurei a Polícia Civil, mas a Polícia Civil parece que estava preocupada mais em saber quem era meu informante. Fui até o fórum, não encontrei nenhum juiz. Eu precisei dizer que ia fazer uma grave de fome para que aparecesse alguém e sujasse no final do dia. Professora Lucinha, ontem a dificuldade que a senhora teve para levar a própria polícia e a justiça ao local onde estaria o Alisson, esbarrou na parte da justiça, é isso? Sim, esbarrou. A autorização para entrar na casa onde ele estaria, que local seria esse, professora? Seria a residência dele. Exatamente, existe essa barreira. Eu acho que o judiciário, o judiciário no Brasil, junto com a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, precisa montar estratégias, precisa ser mais ágil. Entendeu? A única instituição ontem que nos atendeu prontamente foi o Ministério Público. Agora, o que é mais grave disso tudo são as denúncias que eu estou fazendo. Eu procurei a Comissão de Direitos Humanos em Brasília e tem várias denúncias. E uma delas, Moab, é que a Polícia Civil de Petrolina foi pedir dinheiro ao Colégio Maria Auxiliadora para fazer uma investigação, para fazer uma perícia. É um cheque. Se o Estado tem dinheiro, se o Estado está dizendo, eles soltando nota aí, dizendo que tem dinheiro, por que foram pedir dinheiro ao Colégio Maria Auxiliadora? Viesse me pedir? Porque isso está feio e Petrolina já sabe que o Estado não tem condições de solucionar o caso. Moab, a nossa luta agora é essa, é federalizar o caso. Porque, para mim, se antes eu tinha dúvida, onde eu tive a certeza, a Polícia Civil não nos procurou ontem para dizer se prendeu ou se não prendeu o Alisson. Não nos deu nenhuma satisfação. Eu estive na delegacia, eu não tinha ninguém para nos receber, não sabiam dizer nada referente à delegada Isabela. Até hoje eu estou esperando alguém me dizer se prenderam ou não prenderam, porque eu fiquei sabendo através da imprensa que eu cheguei, quando eu cheguei lá no local, a delegada já tinha saído, e pessoas que estavam lá no local, em frente à casa dele, disseram que ela chegou por volta das 5 horas e saiu rapidamente e não permitiu que a Polícia Militar entrasse para fazer a diligência. Por que que não permitiu a Polícia Militar entrar? O que que está acontecendo? Por quê? Agora o que eu sou? A Polícia Civil de Pernambuco. Me mostre um plano agora aqui, me diga o que vocês fizeram ontem, o que vocês fizeram antes de onde, o que vocês estão fazendo hoje e o que vocês vão fazer amanhã. Ô professora Lucinha... Porque o plano está travado. Professora Lucinha Mota e pelo caso, pelo caso, professora, da sua filha, a maneira como tudo aconteceu e por todo o atropelo de investigação que a gente vê, de diligência de todos os órgãos envolvidos, é para ser um caso que não se precisa de burocracia, tem que se livrar de burocracia para poder se chegar a dar uma resposta, chegar aos envolvidos nisso. A gente procurou a Polícia Civil hoje para pedir informações a respeito de ontem, do que teria ocorrido ontem, com a informação do suspeito, e até a Polícia conseguir chegar ao local e não encontrar nada. A Polícia Civil informou a gente, professora, que a delegada Poliana Nery, que é responsável pelas investigações, informou que o inquérito está correndo sob o segredo de justiça, mas até hoje conta com 19 volumes e mais 4 mil páginas com diligências, tudo que vem sendo feito tem o apoio do Ministério Público, da Diretoria de Inteligência e da Polícia Civil, mas enfim, essa busca da família por uma resposta da sociedade como um todo, a gente consegue sentir, professora Lucinha, porque é de fato travar a garganta quando a gente fala, no caso Beatriz, quando a gente toca no assunto e quando a gente não vê a investigação caminhar, a diligência caminhar de forma satisfatória. É por isso que essa trava que a senhora sente na garganta, quando a gente toca no assunto, todo mundo sente. Verdade, verdade, ora Moab, se Paulo Câmara disse que o caso de Beatriz é o número 1 do estado de Pernambuco, eu fico me perguntando, como é aquele caso que não tem número, não é verdade? E que serviço de inteligência é esse, Moab, que está pedindo dinheiro ao colégio, isso é grave, isso é muito grave. Ou está pedindo dinheiro à escola? Não tem dinheiro não, Paulo Câmara, então vem pedir a gente, aos pais, que a gente colabora. Isso é vergonha, isso é vergonha. Professora Lucinha... Nós não suportamos mais essa iméfica do estado, nós não suportamos mais, queremos a Polícia Federal no caso. Deixaram o Alisson fugir, deixaram, porque eles sabiam que no dia 12 sairia a prisão deles era 50% de chance, e não prepararam um esquema para prender Alisson. Gente, pelo amor de Deus, a sociedade já sabe que a polícia não tem condições de solucionar. Moab, quando eu me refiro à polícia, eu me refiro à instituição, e quem responde por ela é o secretário de segurança e o governador. Eu não me refiro às pessoas que estão aqui trabalhando, não os trabalhadores, não, porque eu sei, eu vejo. Hoje, Moab, eu estou aqui no pé, eu estou aqui na porta da delegacia, eu estou fiscalizando quem realmente está na rua, quem realmente está fazendo o quê. Eu recebo informação, as pessoas me denunciam, eu denuncio, Lucinha, a polícia está fazendo isso, a polícia esteve aqui, está investigando isso, a polícia está aqui fazendo isso. As pessoas entram em contato comigo e me falam tudo. Eu recebo inúmeras denúncias. Então hoje eu conto apenas com a sociedade para me ajudar. Acontece que eu não vou desistir, porque Beatriz tem mãe, Beatriz tem pai, não me deram o direito de lutar pela vida da minha filha. Foram covardes, não me deram o direito de lutar, mas eu estou dedicando a minha vida. Hoje, a garantir a Beatriz um inquérito justo, e é um processo justo, não é porque minha filha não está aqui fisicamente comigo que ela não tem esse direito. E eu exijo do Estado, eu exijo do Poder Judiciário, eu exijo. Eles precisam apresentar esses assassinos para a sociedade. Quantas outras Beatriz vão precisar morrer para que se faça alguma coisa? Quantas mais vão morrer? Minha filha foi sacrificada. Ela foi sacrificada. O brinco dela, Moab, foi substituído em posse da polícia civil. E até hoje eles nunca me deram nenhuma explicação. Hoje eu tenho acesso ao inquérito e vejo as falhas, eu vejo eles e vejo as omissões. O sigilo é apenas para proteger a instituição, os seus erros. Queremos a federalização, Moab. Contamos com a ajuda da população, contamos com o Pernambuco para nos ajudar nessa luta. Chega! Cansamos! Não vamos mais esperar pela polícia de Pernambuco, não. Vamos usar-se agora. Por que eles estão nos esperando que eu perca a minha razão? É isso? Querem me cansar para que eu coloque a mão na massa e invadiça a casa dele e de outras pessoas? É isso que eles estão esperando? Isso é uma falta de respeito com a família. Beatriz tem mãe, Beatriz tem pai. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou cansar, eu não vou me calar. E eu não tenho mais nada a perder nesta vida. Porque o que eu tinha de perder, eu já perdi que foi o meu bem maior, precioso. Então eu estou lutando e vou continuar, eu estou dedicando a minha vida. Custe o que custar, dou a quem doer, Moab, porque tem política aqui em Petrolina que foi para as redes sociais dizer, bota uma pedra no caso de Beatriz porque já cansou a beleza de Petrolina. Isso é desespero, por que que políticos estão tão preocupados com o caso de Beatriz? Para mim isso é um ato de desespero. Nós não vamos parar não, Moab, nós vamos continuar nessa luta. E nós contamos com vocês para nos ajudar. E continue contando, professora Lucinha, até porque sempre que voltamos ao caso Beatriz para a cobrança, o semblante da senhora, o semblante do professor Sandro Romilton, seu marido, pai de Beatriz, e de todos que estão envolvidos diretamente nessa frente de luta, o semblante de todos nos emociona. E a sua luta, ela nos emociona, nos encoraja, inclusive, nos encoraja, vale destacar, para que a gente possa estar de mãos dadas com a senhora e com a família, para que seja dada uma resposta urgente. Verdade, obrigada. Conte com a gente sempre, viu? Conto sim, obrigada, Moab. Conversamos agora por telefone com Lucinha Mota, a mãe de Beatriz Angélica, a princesa garotinha de sete anos que foi brutalmente assassinada dentro de uma escola particular em Petrolina. Por favor, voltem nas imagens, eu peço aos editores aqui do Ronda Geral, do circuito de câmera, em que a polícia, depois de muito trabalho, quando essas imagens foram perdidas, apagadas, muito trabalho para recuperar até fora do país, conseguiu disponibilizar à sociedade pela imprensa imagens que seriam do suspeito. Qualquer informação que ajude, no caso Beatriz, a professora Lucinha Mota acaba de trazer denúncias graves, graves em relação ao andamento do caso. Por favor, colabore positivamente para que a polícia esclareça, coloque um fina, colocar um fina, colocar na cadeia bandido, monstro, monstro que teve a capacidade de fazer o que fez com essa garota. O que fizeram, porque não só tem uma pessoa envolvida. Qualquer informação, 37194545, é o Disque Denúncia do Interior, 34219595, o Disque Denúncia Geral.